Depois que partistes da terra magoada Menina adorada, eu sofro demais Quisera de novo ganhar teu carinho Em nosso cantinho de Minas Gerais Recanto o campestre no topo do mundo Que marca bem fundo a recordação Por que me deixaste tão cedo, criança Levando a esperança do meu coração? Compondo meus versos nas noites vazias Em minha poesia tu sempre influis Sozinho na vida, em meu abandono Embala o meu sono, teus olhos azuis Manhãs que assistem meu pranto na terra Repicam na serra gentis roxinóis O sol clareando regatos e flores Misturam-se as cores de mil girassóis Saudade na tarde, lembranças benditas Mas tu hoje habitas nos campos do além Descanse querida, tua alma sensível O pranto é impossível, derramas também Sonhei bem mais alto que a mantigueira Ou as cordilheiras lá dos Pirineus É um sonho que morre na tarde formosa Menina charmosa, meu anjo Adeus